V, A, V, A, V, A, C, A, V, 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 A. Isso, de novo? V, A, V, A. É um animal, que bicho é esse? Tato. Você sabe qual a diferença do casamento e da pilha? Sei qual é. A pilha tem um lado positivo. Aí meu patrão, você assenta. Aí, perdeu alguma coisa? Mãe, o que é isso, mulher? Eu tô fazendo o que o médico mandou. O médico mandou? Foi. Ele disse que minhas taxas estavam muito altas. Alta mesmo. Eu entrasse no alface e cortasse o doce. É isso que eu tô fazendo. Piaba. Tu não viu por ali um... Eu tô procurando um gatinho meu. Azul com lilás. Soltei ele lá agora e deixei a gala aberta. Ele saiu voando. Aí eu acho que ele foi pro lado de pipoca ali. Aí o menino disse que tinha que ajeitar as cercas lá. E cortaram o pé do pau. Deixaram só os cois. Só tá pegando a Globo agora. Aí ele disse que ia ajeitar a calçada. Mas o menino disse que dava pra cortar essa semana. Mas aí eu vou ver se eu corro com ele. Dá pra ir de capacete até lá, não dá? Por quem? Tô dizendo se o caba quiser ir de lá de capacete. Porque o menino disse que um quilo e meio pra dor dá. Aí eu vou separar. Porque tá vendo aquele caba lá que tá na bicicleta lá, né? Não tem nada a ver não. Eu vou só organizar o seguinte. Vamos ver se eu consigo ir lá. Acho que quatro cabas bons conseguem ir lá desmontar. Não consegue? Consegue. Acho que eu vou lá terça-feira. Pois valeu, meu filho. Valeu, valeu. Serra, irmão. Eu trouxe só uma cerveja aqui pra nós. Então, eu tô indo apagando o que é que tem pra mim. Pois, pra tudo nessa vida dá assim um jeito, meu amigo. Agora eu não bebo um sol quente desse. Agora eu não vou beber, não. O patrão quiser que se... Achei antes que quiser. E aí, Chaguinha. Tomando água e de coco? Tô, meu patrão. Inclusive, trouxe até um pocinho. Agora eu vou trabalhar, viu? Que viagem é essa, véi? Conta uma piada aí, neném. Cara, Põe lá em cima do lugar e tu não entendeu mais nada. A gente vai dizer que daqui a pouquinho, ele saiu correndo. Correu. Entendi o foi nada. Cuida, neném. Se tiver dano novo, mas mata muita gente. Pera aí, meninão. De jeito queimar sou eu. Ai, pra lá. Seu peixe sabe nem fazer vídeo, não. Menina, ela é todinha dobe de Harry Potter. Vixe que povo estranho. Ai, ai, ai. Sai da frente. Eita, meu pé, vai pra lá. Tá doida? Por que tu me empurrasse? Se tivesse na minha rasteirinha, rapaz. Eu vou ficar aqui, me empurra de novo. Por causa de tu, vai dançar pra lá. Oxe, minha irmã, qual foi a ideia? Diz aí, qual é a tua bobina comigo? Foi eu não, foi ela aí, ah. Oxe, foi eu o quê? É você que desde hoje tá empurrando. Tô de boa na minha, viu? Curtindo meu som, me deixa. Você estuda amargurada. Tá querendo atrapalhar minha vibe? Arrepreendi, sem digressão. Que lindo, cara. Ô mãe, eu já tô indo fazer o teste pra polícia, tá bom? Pega ladrão. Ai, você me quebra. Com mais raiva, você é a vítima, vai. Pega ladrão. Tá bom. Qual a melhor forma de um homem casado ser feliz? Se separando. Separando das más companhia, das más amizade. Separando das coisas do mundo e ficando com o amor da sua esposa. Se separem. Os filtros vão sumir, sabia? Não vai existir mais filtro. Ai, não. É porque eu não uso filtro, que eu não uso. Eu também, eu usava muito esse filtro. Mas faz tempo que eu não uso. E eu tô com filtro? Tá. Venda direito. Que lindo, ó a porcaria do seu dinheiro aqui, ó. 170 reais. Porcaria do seu dinheiro. 170 reais aí. Foi o combinado, não foi? Foi o combinado. Foi três dias de serviço. Aí, 170 tá aí na sua mão, viu? Pra depois não ficar me xingando. Foi três dias de serviço. Três dias de serviço. A 70 já tá errado. Tá errado. Tem 75 aí. Sim, mas já tá errado. Por que tá errado? E a delas do burro? Eu botei burro pra trabalhar, não. Você não mandou trazer uma pessoa pra ajudar no serviço? Você trouxe uma pessoa. Quem tá querendo no preço? Posso não ser, mas nem minha cabeça, eu sou o melhor. Sim, o burro. Sim. E ele vai receber nós? Não. A cara não vai, 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 vai. Ah, Bela, qual é o animal mais antigo que você conhece? Azeba. Azeba? Mas por quê? Ainda é preto e baco. De ser besta! Acorda pra vida! A bestada! Eu vejo cada mulher besta que me dá assim Eu fico assim, horrorizada. Te acorda, mulher! Tu tá levando chifre! E é da tua melhor amiga! Oh, bagaceira! I snuck my fingers. You forget that you were a gay. I was never gay. Exactly. Wait, no, stop. Yes. No, stop. You can't... I was never gay. Okay. No, I was never gay, sure. You can't just... State something. Stop your fingers and let me like... I was never gay! You say so. Olá família, boa tarde, estou com o meu irmão aqui, chegou da Europa, mais de 20 anos que a gente não se vê, só mesmo por ligação, está aí hoje, Feira de Santana, né? Fala um pouquinho complicado, pelo tempo que ficou lá, manda um abraço para a Bahia, beijo gente, um abraço para a Feira de Santana, todos os moleques... ��요? Não consigo, não consigo, eu não consigo... Não consigo, meu irmão, não consigo, eu não consigo. Não consigo. Eu não consigo, meu irmão, não consigo. Fala assim, fala grosso aí. Grosso. Grosso? Boa noite, amor. Minha cerveja acabou. Presta o teu cartão para comprar uma cerveja para mim. Poxa, calma. E eu estou com o meu cachorro aqui. Eu vou soltar no 6. Vem, vem, vem.